Então gente, estamos aqui nas montanhas de Rijón, Espanha, então vamos falar da minha experiência com coronavírus né, vamos aí, nós, olha a paisagem linda para quem gosta. Nós, nós somos uma família, como vocês vêem aí na fotinha do canal, vivíamos em Burgos já há 16 anos, já fez, agora, no final do ano passado, 16 anos lá em Burgos. Burgos é norte para cima né, alto, montanhoso né, é uma cidade da Espanha, a mais fria, vamos dizer assim da Espanha, é uma cidade muito alta e fria né, tirando as mais montanhas ainda né e eu, a gente morava lá né, e nós morávamos lá em Burgos, e eu trabalhava no Carrefour de lá né, trabalhava no Carrefour de lá, deixa eu ajeitar aqui essa imagem gente, desculpa aí, e eu trabalhava no Carrefour da Espanha. Então quando começou né, isso do coronavírus né, na Espanha, logo a princípio, quando era bastante desconhecido, porque ainda segue sendo desconhecido né, olha lá, ainda era bastante desconhecido, que 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 acontecia gente, eu vou e pego coronavírus, porque lá é um Carrefour que fica na avenida da entrada da cidade, e passava muitos estrangeiros né, então o que que aconteceu, aconteceu que eu peguei o dito coronavírus né, eu já tinha muitas experiências com Deus, mas né, nossa mente não, nossa mente não está preparada né, para essas experiências, nossa mente, por mais que a gente, alguns fiquem aí querendo se divulgar né, querendo, buenos dias, querendo se divulgar, querendo falar que são entendidos né, mas na verdade a nossa carne sempre fraca, muita gente tem experiência com Deus né, e logo, e logo, e esquece, porque as atitudes dizem isso, às vezes você se lembra e diz não, 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 eu tenho experiência com Deus e não abro, mas as suas atitudes não são, porque quem tem certeza de Deus e quem tem certeza de Deus mesmo não se preocupa com nada, sabe o que é nada, porque tudo está nas mãos dele e ele pode tudo, você está me entendendo? Então, então, o que que acontece? Acontece que eu peguei o coronavírus e quando chega lá, né, quando chega lá que eu tive esse coronavírus, o que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que eu me vi numa situação difícil porque estava começando ainda, né, essa, essa ola, né, vamos dizer assim, essa, essa pandemia, né, e eu digo, nossa, não tinha horário pior pra pegar coronavírus, de que no começo de tudo, e aí eu tava indo trabalhar, né, eu não adoeço muito, muito difícil adoecer, então devido ser muito difícil adoecer, então eu já imaginava, só que eu não, ninguém tinha magnitude disso, passava na televisão as pessoas morrendo, né, amigos me dizendo que isso era porque fazia tempo que eu não adoecia igual adoeci, outros falando que era psicológico, psicossomático por causa das notícias e das coisas, dos estresse, e eu me deparo com coronavírus, né, fiz o exame depois, deu, tive o privilégio de fazer de uma forma maravilhosa. O que que aconteceu, gente? Olha só, aconteceu que eu me deparei com essa doente, com esse vírus, a princípio de tudo, estava dentro de casa, ordem pra ninguém sair de casa, começamos a ligar para o médico, comecei a ter febre, comecei a perder força, paladar, né, falta de energia, saturação pulmonar não tava das melhores, né, e você sabe que se a saturação pulmonar não tá boa, oxigenação no sangue também não vai tá, pra quem entende? Então eu disse, nossa, cara, o mecanismo tá dando defeito. O que que aconteceu, gente? Aconteceu que eu me deparei com uma das situações, tirando os riscos de morte que eu tive na minha vida, uma das situações mais difíceis, né, da minha vida, né, situação bastante difícil, né, e aí eu me encontrei em casa, só que os médicos ficaram me monitoreando, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu comecei a falar com Deus, né, falar com Deus, né, comecei a falar com Deus, depois que eu comecei a falar com Deus, eu comecei a escutar a voz de Deus, né, em relação ao que que eu tinha que fazer, são as, eu chamo de setas benignas, é quando ele toma, ele, você chama a atenção dele em algumas, de alguma maneira, e ele joga setas no seu cérebro e diz o que tem que fazer, pra que seu corpo reacione, ou ele desencandeia mecanismo no seu corpo, que são mecanismos, que são mecanismos que, que curam, o corpo se autocura, né, vamos dizer assim, então eu comecei a orar, né, comecei a falar com Deus, minha oração é falando mesmo, como se estivesse conversando com um amigo, falava, pô, isso aí tá foda, eu vi que eu ia morrer, né, porque eu tive uma carga viral muito forte, tem pessoas que tiveram a carga viral menos e morreram, né, estava na minha casa, trancado, sem poder sair, né, eu, né, estava com a minha família separada de mim, eu num quarto, só que a minha esposa resistiu, pegou todo mundo, praticamente, as crianças não fizeram o teste, mas nós sim, e a gente estava nessa situação, eu muito fraco, um atleta, cheio de saúde, aí me encontrava frágil e numa situação desconhecida, né, o que que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção, escutar meu corpo e viver pra mim mesmo ali, né, os alimentos que eu ingeria, pensava na minha vida e uma coisa que eu fiz que eu não recomendo pra ninguém, eu mentia pros médicos, os médicos diziam, olha, se você passar de sete dias com febre alta de quarenta graus, a gente vai internar você, vai buscar você na sua casa, aí eu pensei assim, não, não, porque eu vi pessoas não podendo falar com ninguém, eu digo, se eu tiver de morrer, eu vou morrer na minha casa, com a minha família, desculpa senhor, porque a mentira não é de Deus, tá, e eu disse, mas eu não vou falar a verdade nesse sentido, e eles ligavam pra mim e diziam, você ainda tá com febre? Eu falei, sim, aí quando fez os oito dias, eles diziam, você ainda tá com febre? Eu digo, tá mais ou menos, começava a dizer assim, uma mentira meia mentira, né, aí passou-se os dez dias, eles disseram, você ainda tem febre? Cara, foi uma luta como eu nunca vi, meu cérebro, ele esgotou, de tanto ficar, eu tomava chá com limão, eu tentava ficar sem nenhum remédio, resistindo, meu corpo resistiu bem, sabe, foi uma batalha pra vida, pra viver, sem nem aparelho, médico, nem nada, eu não tinha sequer pra medir oxigênio no meu sangue, no dedo, eu não podia ver a saturação pulmonar, vocês sabem que esse vírus, ele hoje, a saturação pulmonar é uma, amanhã pode, hoje mesmo, cai, mata pessoas normais, pessoas, sabe, mata de uma hora pra outra, entendeu? Então, eu não tava sabendo, era só Deus e eu, e aquela batalha, às vezes eu abria a janela de madrugada, Burgos é uma cidade muito fria, então, eu abria e entrava aquele ar frio, você sabe que pra coronavírus, o ambiente frio é melhor, ou pra qualquer vírus, tá? O ambiente frio, então entrava aquele ar, e se eu não respirasse, né, você sabe que o CO2 fica aí dentro da casa, tem que abrir pra ventilar, porque senão você corre o risco de não ter qualidade de ar dentro da casa, todo o tempo trancado, e aqui não passa o ar pra dentro, se você trancar, o isolamento é grande por causa do frio, então eu fiquei, se correr o bicho pega, nossa, eu passei, eu levantava e tomava banho com febre, banho frio, lutei pela minha vida sozinho dentro de casa, eu e Deus e a minha esposa, e eu pensava toda a experiência que eu tenho em nutrição, tudo eu usava, usei tudo, 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 pensava, aí chegou uma hora que o vírus meio que começou, eu tive 12 dias de febre, e no nono dia de febre foi que o vírus foi começar a atacar meus pulmões, eu pensando que o pesadelo já tinha passado, aí que chegou o pesadelo, aí começou as tosses, constantemente, porque tinha pessoas que diziam que não era o coronavírus porque eu não estava tossindo, mas essas pessoas não têm experiência, eu não estava tossindo porque eu estava tomando cuidado, e qual era os cuidados? Eu só tomava água quente, eu só comia coisas mais alcalina, eu não comia coisas ácidas para não dar trabalho para o corpo equilibrar a acidez, né, e perder energia, eu queria que meu corpo tivesse com a energia toda canalizada para a defesa do organismo, para o sistema imunitário, né, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Gente, eu vou fazer a segunda parte, fique com essa imagem aí, eu vou fazer a segunda parte, porque o vídeo está muito grande, volto já já.